No vídeo de hoje eu fiz várias batalhas contra Budas Awakens. Já fiz uma Buda Awakens, duas Buda Awakens, três Buda Awakens, cinco Buda Awakens, oito Buda Awakens e finalmente dez Buda Awakens. Tudo isso contra eu, dez contra um. Então vocês viram até o fim pra ver até quantas Buda Awakens eu consigo derrotar sozinho. Ó, a primeira batalha que eu fazia aqui contra uma Buda Awakens só, então decide entre vocês dois aí quem vai ser o primeiro que eu vou enfrentar. Depois faz dois juntos. E aí, trepão. Posso ir? Posso ir? Pode ir, pode ir. Ó, vai lá, tem gente, só vai poder usar o shield de luta, tá? Não pode usar mais nada. E... vai. Que isso, cara? Mano, pior que isso aqui é difícil, velho, né? Não é tão fácil assim. Sei lá, acho que você tá me derrotando bem fácil até. Mais ou menos, mano. Não é tão fácil assim, velho. Tipo, ainda sem a Buda Awakens, velho. Eu tô tentando, eu tô tentando. Tô deixando, tô deixando, tô deixando. É, tô deixando sim. O cara tá voando pequenininho aqui, você acha que eu vou acertar ele? E aí, Breno? Fica parado com o maninho, mano. É, Breno? Fica parado com o maninho, sim. Aí, morreu. Boa, tá. Ó, então, um V1 eu sei que eu consigo resolver, mas eu não consigo me acostumar tanto assim, porque é difícil. Nunca eu dei esse combo. Ó, vai, agora vocês dois. É, vocês dois. Vai, 3, 2, 1 e valendo. Ó. Ô! Que isso, irmão? Tá, o Drunk morreu. Mano, minha vida foi pra metade, que isso? Como é que ele me deu tanto dano, velho? Não faz sentido isso. Aí, boa. 2 V1 foi. Ô, Breno, que ataque você usou em mim, mano? Mano, eu usei vários ataques de vocês, mas 2 V1... Você tá de fruta ou espada? É, mano, eu uso na raça Awakens, eu tô de tudo. 2 V1, eu sei que eu consigo resolver já. Tá, agora, ó, ali em cima na montanha tem 10 Buda Awakens. E aqui tá vindo mais um pra ser um 3 V1 agora, mano. Então, ó, vai, fica, tipo, vocês três agora. Então... Ah, acho que agora não tem como, não. Vou dar pra você, velho. Tá, vambora, 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 mano. É 3 V1 agora, mano. Bora. Ó, beleza. Pior que isso aqui é muito difícil, mano, porque é muita gente junto, velho. Mas você dá muito dano, velho. Eu dou muito dano, mas vocês também. E é difícil de acertar, velho. Ó, beleza. E gruda, e gruda ainda. Porque eu tô pequenininho. Tá, tá, vamos lá. Nossa. Mano, tô com 300 de vida. Calma. Comba, 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 galera, comba. Calma, calma, calma. Ah, não. Tá bom, derrotei um. Cadê o Breno? Derrotei outro. Fui derrotado. Tá, calma. Eu derrotei vocês três? Eu derrotei os três? Eu fui. Eu derrotei os três. Beleza, mano. 3 V1 foi, velho. Tenho certeza que agora... Mano, você passou muito sufoco no 3 V1. Acho que 4 V1 você não aguenta. Então, ó, agora vamos pro 5 V1, mano. Velho, tá insano isso aqui. Tá muito insano isso, velho. Ó, 3, 2, 1... Meu Deus. Eita. Tá. Tá. Que isso? Ô, Breno, você podia se escombi, cara. Hã? Tá assistindo muito o P99. Eu tô assistindo muito o P, sim. Então. Tá, um já foi. Mano, dá muito dano nesse ataque, velho. Pior que isso aqui é muito difícil, velho. É muita gente. Ciborgue. Você acha o Waker mais roubado? Mano, não é que eu achava mais roubado, mas pra esse caso aqui talvez seja mais roubado. Tá bom, derrotei o Drank. Vamos lá, mano. Pior que isso aqui é difícil, mano. É muita gente atrás de mim, velho. Tanto que a cada um que passa, eu tô tendo que usar mais ainda, tipo... Tô tendo que usar mais nem um ataque da Dragon, mano. Calma aí, eu tive que se transformar agora. Ai, meu Deus. Tem quantos vivos? Não sei ainda, velho. Tem o que eu tô vendo é 3. Tá. Tem um meado, ó. Deixa eu ver. Tem um já em meados que eu tô vendo. Os 3 tá meado. Os 3 tá meado? É, metade da vida. 2 comentários da vida e um quase cheio. Mano, meu Deus, velho. Meu Deus. Vocês dois já morreram? Sim. Isso aqui é muito tenso pra mim, tá? Muito tenso. Nossa, alguém... Alguém me deixou cego ali, velho. Tá derrotando um. Tá derrotando um. Tá derrotando um. Morri. Alguém me deixou cego ali, velho. Pô, aí... Aí pra vacilo, velho. Quem te deixou cego? Ah, não sei, velho. Alguém me deixou cego do nada. Tá, não sei o que aconteceu, mas alguém me deixou cego do nada, mano. Então, pelo menos o 1v1, 2v2 e 3b3 consegui. Eu não entendi quem me deixou cego, mas agora eu fiquei curioso, mano. Pra entender o que aconteceu, viu? Se alguém roubou, eu não sei. Porque a Buda... Mano, Buda não faz disso e estilo de luta também não podia. Ó, vamos ver um 8v1 então agora que eu quero ver, mano. Porque, tipo... Eu vou ficar um pouco mais perto de NPC de FEC, mano, pra ver, mano. Porque, tipo, do nada a metal ficou cega, mano. Tipo, a metal ficou toda cinza, eu não entendi nada que tava acontecendo. O problema só é que eu vou começar sem raça Awakening, velho. Aí eu tô ferrado. Cara, mas é Buda, então acho que você vai prosseguir e se transformar bem rápido. É, eu acho que eu vou morrer, gente, na verdade. 3, 2, 1, gol. Tá. Esse cara vai tancar o ícone em cima dele. Mano, olha o tanto de poder em cima dele. Mano, pior que isso aqui. Mano, é impossível, é impossível isso aqui. Eu só tô seguindo, eu só tô seguindo. É impossível, é impossível, é impossível. Sem raça Awakening não dá. Você morreu? Aham. Sem raça Awakening não dá. Não dá, tem que ativar antes. É impossível, é impossível. Tá de forma, vai. Eu te ajudar. Tanto que eu morri, tá, eu nem, tipo, nem contou o negócio aí, parece. Tá, vamos lá, então, tem que dar de novo agora. Sem, tipo, com a raça Awakening, vai. Nossa. Ah, eu tomei um ataque de Dragon aqui, mano. Ah, lá. Meu Deus, Bram, você não viu o que você tá fazendo aqui com o Haki? Eu vi que eu matei um já. Matei mais alguém. Você deixou 8 pessoas com metade da vida, cara. E eu tomei um stun. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, mano. Pior que, por enquanto, é difícil, mano, pra mim, mas... Olha o Titan Colossal aí, né, atrás de você. Não, eu tô vendo aí o Titan Colossal tudo. Nossa, é impossível, é impossível, velho. Mano, é impossível, velho. Não tem como, velho. No C ali, tipo, da Dragon, foi muita gente, mano. Tipo, matou, acho que só o Tenchi, mas todo mundo ficou a metade da vida, mano. Vou tentar a última vez aqui, mano. Que, tipo, eu sei que é possível, mano. Mas o problema é que são vários Balth Hunter também. Os caras têm 30 milhões de Bounts, velho. Mas vambora. Você é 10. Você é um de mim ainda, que nem, tipo, sou Balth Hunter, velho. Mas o pior é que a sua estratégia já tá funcionando, que, mano... Tá dando muito dano em todo mundo, velho. É que não tem como você pegar todo mundo. Todo mundo pegou a cada vida, é. É que não tem como você, tipo assim, pô, cair um por um. Não tem como você fugir, na verdade. Então, é impossível fugir disso aqui. Bem, bem possível. Mas que nem, você nem me encostou direito, tô com mil de vida, de 12.300 que eu tenho. Não sei como eu fui parar com o meu. Então, isso aqui é muito, muito difícil pra mim, velho. Muito, muito difícil. Mas se você ficar na sua forma dragão o tempo todo... Não dá, eu morro antes. Aí ele não tem como, aí não tem como, né? É, aí ele não tem nem como. Aí, não dá, é impossível, é impossível. Com 30 Balth Hunter, não dá. Ó, estamos falando pra tentar com a Snow agora. Então, vamos ver, ó. Go. Vamos ver se é que com a Snow vai funcionar. Funciona, funciona, funciona. Morri. Tá, um já morreu, dois já morreram. Meu Deus, meu Deus, muitos já morreram. Funcionou muito, funcionou muito. Beren, eu não sei, tá derretendo a vida dos caras. Eu tô vendo aqui pelo ranking. Tá, com o Snow, pelo visto, funciona mesmo. Com o Snow, pelo visto, funciona mesmo, velho. Você consegue juntar mais uma vez, você derrota. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tipo, é muito, muito difícil, velho. Eu vou ver da Snow demora pra voltar, mas até tem como. Tá, vamos lá de novo, então. 3, 2, 1 e... Go. Vamos ver, velho. Tá, sai um pouquinho de perto. Ô, isso dá muito dano, velho. Sim, eu tô... Mano, não tem como. Esse daí, se você acerta... Esse é muito melhor do que o da Dragon, ô, Breno. Então, eu tô vendo. Esse aqui é bem melhor que o da Dragon mesmo. Caraca, tem um cara quase morrendo. Porque você junta todos e tá... Olha, tá todo mundo miado. Todo mundo, todo mundo. Que são os caras que chegou antes, depois, tá ligado? Mais um vezinho teu, tu destrói todo mundo aí, velho. Olha isso, olha isso. Calma. Meu, meu... Calma. Olha o tanto de puta. Morri. Nossa, mas foi por muito pouco, velho. Faltou... Nossa, faltou muito pouco, velho. Aperta o E, olha aí. Aperta o E, aperta o E, aperta o E. Não, aperta o E. Eu apertei o E, calma. Deixa eu ver, ó. Olha isso. Olha o tanto que ficou miado. Foi por muito, muito pouco, velho. É que os caras fugiram, mano. Os caras fugiram muito, velho. Bora lá. Vou tentar de novo aqui com a Snow, mano. Só que agora eu troquei a espada. Vamos ver. 3, 2, 1 e... Gol, velho. Vamos ver, ó. Os caras são espertos agora. Eles estão esperando. É, você que vai ter que puxar o confronto aí, velho. Beleza. Tá, vamos ver, mano. Porque, por enquanto, o que tá acontecendo aqui é, tipo, literalmente eu puxando o confronto, mano. Já levei dois. Que isso? Eu não sei onde você tá, mas eu tô seguindo só a... Só a carreata aqui, mano. Ai. Ai, que problema aqui. Tá, mano. Eu fiz aqui é muito tenso. É muito difícil ver isso aqui pra mim. Muito, muito difícil, velho. Tá vivo? Tão vivo? Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Nossa, eu tenho que estar com muita pouca vida. Calma. Tá. Calma, 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 calma. Tá bom, matei mais de um. Duas. Mano, tá... Duas pessoas meadas, Breno. Três pessoas... Que isso, Breno? Acho que agora vai. Acho que agora é a hora. Tá todo mundo meado. Se você dá um V nesse mês, deve todo mundo. Tá tentando, velho. Se você fosse uma loucura, dá um hack no mês, todo mundo e usa o V. Não dá, não dá, não dá. Meu Deus. Ele tem pouca vida. Ele tem pouca vida. Ele tem pouca vida. Ele tem pouca vida. Quatro budas e três tomeadas. Calma. Mano, eu tô muito tenso, velho. Eu tô muito, muito tenso. Mano, eu tô muito, muito tenso. Eu nunca tive tão tenso na minha vida, velho. Eu não consigo, velho. E em lhe dando de Blacks Fruits, a gente consegue deixar ele tenso, entende? Mas eles necessaram dez budas. Vai necessário dez budas para poder estar fazendo o J tenso. Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Derrotou, derrotou não. Nossa, mentira. Mentira, como? Cara, se você derrotar, tirar mais uma buda do jogo. Tô tentando aqui, velho. Mas tá muito difícil, velho. Muito difícil, muito, muito difícil. Porque quando um caminhar, os outros vão e o outro foge, né? Então, tá muito, muito difícil cada dia. Tá? Os caras fogem, mano. Não dá. Ó, matei. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Porque eu não podia, isso até daria, velho. Mas assim é impossível, mano. Assim é muito impossível. Mano, não acredito. Eu acho que você vai ganhar mesmo, velho. Ai, ai, não deu. Não dá, é impossível. Ah, juntaram você, juntaram você. Se cercaram. Não, quando eles fogem, é impossível. Quando eles fogem, é impossível. É muito impossível. Fugindo, é impossível. Daria, só que eles fogem muito. É impossível. Se fosse, tipo, se ele fosse só correndo, teu inimigo daria. Mas, tipo, o cara morre e quase fugir. É impossível. Bom, deu pra ver que realmente dá. Só que, tipo, quando o cara foge, é impossível. É literalmente impossível. Não dá. Porque ele ficava revezando, aí não dá, velho. Impossível demais, velho. 10 Buda contra 1 cara. Mas você chegou muito perto, velho. Eu não esperava. Cheguei, cheguei muito perto. Eu, tipo, não esperava, mano. Mas dá pra funcionar. Depois a gente tentou várias vezes esse 10 V1 aí de Buda. E aí a gente foi percebendo uma coisa. Era praticamente impossível. Então, pra gente resolver isso aí, eu decidi fazer uma coisa. Eu acreditei a regra de que eles não podiam fugir de mim. Eles tinham que correr na minha direção o tempo todo. E isso poderia facilitar pra mim. Mas também, caso eles conseguisse grudar em mim, eu seria morto na certa. E outra regra é que eles não poderiam usar o soro. Ou seja, eles não poderiam teleportar em mim. Então agora eles vão literalmente poder usar o de ataque ou de luta e poder clicar. Pra pelo menos me dar alguma chance. Até porque são vários Bout Hunters. Não são qualquer players. Isso resultou nessa última tentativa aqui. Tá, vamos lá. Última tentativa agora. Mas se não for, já era. Não, calma aí, trem. Calma aí, velho. Tá bom. Agora fica atacando mesmo. Acho que eu pudei o bonde. Ah, vambora então. Vambora agora. Agora já começou mesmo? Vambora, mano. Agora já começou mesmo o negócio aqui de geral, tipo, de... De vindo atrás de mim, velho. Cara, a gente não dá veneno. A gente não dá veneno. Não é possível. Não, é o... É o... É a cipota que faz. Mano, isso aqui é bem difícil pra mim, velho. Isso aqui é muito, muito difícil, velho. Até porque acho que ninguém duvida que é difícil pra... Pra uma pessoa sozinha, né, mano? Morri. Morri, morri. Tá. Três, já foi. Muita gente já foi. Muita gente já foi. Quatro. Mano, três, quatro. Muita gente de miada. Muita gente de miada. Tem cinco agora. Você tá miado, Breno? Eu tô um pouco miado, tô um pouco miado. Tô um pouco não, tô bastante miado. Eu vou morrer. Você conseguiu correr um pouquinho. Não dá, não dá. Nossa! Eu quase morri. Foi por muito, muito pouco, velho. E você ainda derrotou mais um, eu acho. Sim, sim, sim. Derrotou outra. Derrotei dois, derrotei dois. Nossa, eu fiquei com muita pouca vida, mano. Muita pouca vida. O cara que morreu tem no infect. Faltam quantos? Faltam dois? Faltam três, eu acho. Mas você tá vivo ainda aqui? Eu tô vivo. Eu tinha morrido. Cara, eu achei que ia morrido. Ah, então acabou, velho. Acabou não, acabou não. Não, não, não. Falta mais dois. Derrotou dois? Derrotou dois. Foi? Foi, falta... Não, foi todos. Foi? GG. GG. Mano, eu sobrevivi por mil de vida uma hora. Eu fiquei com mil de vida uma hora. Eu também achei que eu tinha morrido. Aí eu matei um cara e recuperei vida. Eu quase morri mesmo dessa forma, velho. Pera uma light. Os caras falaram, eu pensei que você tinha morrido e saí. Cê é louco, mano. Mano, eu acho que essa foi a coisa mais absurda que eu já fiz, mano. Dez pessoas contra... Tá, teve um monte de regras pra isso acontecer, mas meu Deus, velho.